E aí galera, vou dar um spoiler aqui do curso, olha aqui ó, regra número 1 do curso, vamos identificar o ritmo, né? Então a gente vai ou em D2 longo ou a gente vai em D2 e procura a onda P, que é essa ondinha aqui ó, que tá marcada de vermelho antes do QRS. E aí se ela é positiva em D2, como aparece aqui, o ritmo é sinusal. Pronto.